Falar sobre o acusado, né? O suspeito, já acusado, agora já é acusado, de assassinar a estudante de medicina Flávia Cristina, o Vugo Biel, a gente tem imagem deles aí. O que que acontece, né? Foi durante o período em que o rapaz foi identificado, a gente tem imagem dele, e a gente tem informação, a última informação que se tem sobre esse rapaz é que ele já tinha sido condenado a oito anos de prisão e estava aguardando aí a apelação em liberdade. Eu vou deixar o Feitosa comentar, porque ele já tinha cantado essa pedra e ele já tinha falado, mesmo antes de todo mundo, de toda a imprensa apurar o histórico desses rapazes, Feitosa já tinha cantado a pedra. Esse povo já tem um histórico na polícia, já tem passagem criminal, né? Passagem pela polícia. Feitosa Costa. Não surpreende, né? Não surpreende o fato dele... Ali, isso é um escândalo, né? Isso é um escândalo. O cara já era condenado. O cara já era condenado por um homicídio. Estava na rua, assaltando, matando, esperando a decisão se ia pra cadeia ou não. Isso é um escândalo, minha gente. Isso aí não pode mais continuar de forma nenhuma. Até quando isso vai funcionar? Até quando a justiça brasileira vai colocar, vai continuar com esse projeto que não tem resultado nunca? Que não dá resultado nenhum. Se nós tivéssemos um histórico de que a benevolência com bandido estaria melhorando o comportamento deles, aí é outra história. Mas é o contrário. Há quanto tempo essa benevolência, esse apadrinhamento de bandidos vem ocorrendo nesse país? Há décadas. E o que que melhorou? Só piorou. Então, por que não chega o momento de os políticos brasileiros, o Congresso Nacional, aprovar, primeiro, a redução da maioridade penal? Segundo, o endurecimento das penas. Transformar em crimes adiontos esses crimes cruéis que estão sendo praticados. Prisão em crimes adiontos esses crimes cruéis que estão sendo praticados. Prisão em segunda instância. O que é que está faltando para isso, minha gente? Se está provado que a benevolência, vamos dizer assim, o carinho que se tem por bandido nesse país há décadas não deu resultado, por que então não testar o endurecimento das leis? Por que não? Nós temos que chegar a esse ponto. Mas, infelizmente, é uma questão que se discute ideologicamente. Isso não é mais para ser discutido ideologicamente. Isso é para ser discutido como uma coisa factual. Isso é um fato. Eles estão acabando com as pessoas, estão matando as pessoas de bem. E nós vamos ficar assistindo e com discurso? Não dá, não dá. Isso é um escândalo, a questão desse Biel. Isso é um matador. Isso é um sujeito sem recuperação. Me provem aqui que esse sujeito tem recuperação. Prove aí algum cientista desse aí que fez pesquisas, isso e aquilo outro. O que eu sei é que não tem. O que o histórico dele diz é que não tem. O que o histórico de gente como esse Biel diz é que não tem jeito. Então, meu amigo, endureça as leis, mantém essa gente na cadeia. Feitosa, e a gente percebe aí, a gente tem imagens do momento em que ele foi apreendido, né? Ele bem arrediu com a imprensa, olhando, falando, encarando. E no momento em que ele deu a entrevista, chegou a dizer que... O depoimento, né? Chegou a dizer que o tiro na estudante de medicina foi efeito colateral do assalto. De uma frieza, sabe? De se espantar, de se assustar mesmo. E continua aí. E o pior, é como você falou, ele já tinha sido condenado. Então, quer dizer, se ele estivesse preso, talvez a estudante ainda estivesse viva, né? Teria sido impedido esse outro crime. Mas tá aí, né? Flávia, Flávia Cristina, 23 anos, estudante de medicina, um futuro promissor, né? Poderia ser uma excelente médica, salvar muitas vidas. E perdeu a vida pra um rapaz que já era condenado a oito anos de prisão. E estava aguardando em liberdade. Além de Feitosa, eu acho que nesse caso aí, quem deveria se responsabilizar pela morte de Flávia, deveria ser o Estado. Por que é que o Estado não tá com ele preso? O juiz que não o manteve preso. Exatamente, Feitosa. Por quê? O juiz que não o manteve preso. Eu sempre, viu, me permita aqui, me desculpe aqui interromper, só pra eu colocar esse dado aqui. Eu sempre critiquei a imprensa, a parte da imprensa, que não tem preocupação em dizer qual foi o juiz que botou o sujeito na rua. Eu acho que ele tem que ser colocado. Foi estar solto por decisão do juiz fulano de tal. Certo? Mas não, não é uma coisa superficial. Não, a justiça soltou. Claro, a instituição. Mas, ela tem um agente. Sim. Ela tem um agente. E vou lhe dar um exemplo de quando se quer manter as pessoas na cadeia, se mantém. Querem um exemplo aqui? Pra não ter contestação? Há quantos anos o Correio Lima tá preso? Há quantos anos o Correio Lima tá preso? Correio Lima cometeu crimes terríveis? Cometeu, mas dessa gente também. E o Correio Lima tá lá, preso. Há décadas. E dificilmente sai. Certo? Desde 98. Olha aí, desde 98. Eu até assisti a prisão dele, tava no aeroporto. Inclusive, quando ele jogou o celular no Magno, um cinegrafista. De saudosa memória. Acompanhei esse caso todinho do crime organizado. Ele tá preso. Ninguém solta. Por quê? Hum? E a sociedade já também... Porque na hora que soltar, aquele que soltar, vai ser exposto pela sociedade. Sim. É verdade. Certo? É verdade. Exatamente. Eu queria saber, Feitosa. Mas ele já tem atenuantes pra ir pra rua. E não vai, porque ninguém também tem a coragem de soltar. É. Eu quero saber, Feitosa, quem é que se beneficia com esse aumento da criminalidade. São juízes... Por que que os juízes são tão benevolentes, como você fala? Por quê? Porque a polícia, a gente vê que a polícia tá lá fazendo o papel dela. A polícia tem o papel dela. E quero dizer o seguinte. Nós temos uma das melhores polícias do Brasil. A polícia civil, especialmente. A polícia militar também é muito dedicada. Mas a polícia civil do Piauí tem excelentes delegados, excelentes investigadores, excelentes escrivães. A polícia civil do Piauí é responsável pelo desvendamento de inúmeros crimes. Aqui são pouquíssimos os crimes misteriosos no estado do Piauí. Pouquíssimos. Todos desvendados, todos elucidados por delegados e policiais civis do estado do Piauí, que mandaram seus inquéritos para a justiça, robustos, preparados. A polícia civil do Piauí, ela obteve, nos últimos 25 anos, ela cresceu de uma forma impressionante. É uma referência. Nós temos delegados. Se eu for citar o nome aqui, eu vou cometer injustiça com os outros. Por isso que eu não quero citar. Mas nós temos aqui grandes delegados, grandes delegados. Vou lhe dizer bem aqui, no esclarecimento da morte do crime do Donizete Adalto, da morte do Donizete Adalto, nós tivemos delegados que sacaram aquilo ali e foi rápido através de minuciosa investigação, certo? Então a polícia faz o papel dela.